Uma pesquisa recente colocou que a maioria dos brasileiros não sabe o que é Open Finance. O que é preciso fazer para que os brasileiros entendam o Open Finance, entendam o que é esse compartilhamento de dados? Nós acreditamos na FebraBank e a forma que você tem para desmistificar o que é o Open Finance é muito mais você trabalhar em produtos que podem ser oferecidos pelo Open Finance do que a ideia do Open Finance em si. Lembrando que o Open Finance vai ser um meio, seja de compartilhamento, seja de iniciação de transação de pagamento via a nova figura do Banco Central, que é o ITP. O Open Finance é um meio. O que a gente tem que trabalhar muito é o que a gente pode trazer para o nosso consumidor, quais são as vantagens que os nossos clientes terão com o Open Finance. Eu vou aumentar a questão do crédito, eu vou melhorar, eu vou trabalhar de uma forma mais assertiva o meu cliente, o que eu posso proporcionar para o meu cliente utilizando o Open Finance. O Open Finance é um meio. A questão é a oferta de produtos e serviços que eu posso oferecer utilizando esse meio. A questão da LGPD pesa também quando se fala em Open Finance? O Open Finance, toda a base da estrutura do Open Finance, ele olha a LGPD. Nós respeitamos todo o arcabouço que a gente tem de proteção de dados, nós temos acoplado ao ecossistema do Open Finance todas as medidas de segurança e de privacidade e nós temos um grupo específico que a gente fala de PRC, que é política a riscos, que a gente tem voltado também com o jurídico, olhando para essas questões que a gente fala de LGPD, de compartilhamento de dados, o que é possível, o que não é possível, quais são os cuidados que a gente precisa ter nesse momento de definição do Open Finance. Então nós temos um grupo de especialistas olhando para isso. Uma questão importante também é a capacitação de pessoas, principalmente com as novas tecnologias chegando e da questão dos próprios ataques hackers que se proliferam. Como é que a FEBRABAN entende essa questão da capacitação de pessoas, já que os próprios bancos estão dedicando quase 2 bilhões, dedicaram, saíram na pesquisa, para a capacitação de pessoas? Falta talento no Brasil? Nós temos um problema no Brasil, acho que não só no Brasil, vamos colocar no mundo, que realmente a falta da mão de obra é especializada, especializada, seja em tecnologia, seja na questão para trabalhar a cibersegurança, que mais recentemente vem ganhando corpo nas discussões. A FEBRABAN, ela trabalha, tem o INFE, que é o instituto que a gente fala de educação financeira, que possui uma gama de cursos também, para disponibilizar isso para os nossos associados. Nós temos também dentro do laboratório de segurança cibernética da FEBRABAN, um pilar de treinamento, onde já passou por esse pilar desde 2020, que foi o lançamento até hoje, mais de 5 mil pessoas que nós treinamos, que os bancos colocam essas pessoas dentro da FEBRABAN. A gente tem diversos treinamentos para diferentes níveis, a gente capacita essas pessoas e devolve essas pessoas para o ambiente bancário. E uma novidade, que você vem pedindo novidades aqui, para que eu possa contar, a FEBRABAN está criando um programa que chama Projeto Academy, dentro da FEBRABAN, que vai, em parceria com algumas universidades, angariar jovens para trazer para essa área de segurança cibernética, para o meio bancário. Então, esse programa, a gente aqui está no forno, vai ser lançado agora, junho, julho, a gente vai ter o grande lançamento dele, que é justamente sensibilizar a pessoa que está ali, o estudante, que está ali interessado em se formar em tecnologia, interessado em buscar um aperfeiçoamento. A gente vai trazer esse público para tentar sensibilizar, porque é importante. Hoje, nós temos no mundo, como a gente colocou, uma defasagem de mão de obra e o Brasil precisa olhar para isso. Os bancos têm olhado fortemente para isso, porque a gente vai precisar desses profissionais. Da pesquisa bancária que nós temos, que vai ser lançada na íntegra, agora na FEBRABAN-TEC, nós temos que 70%, 69% dos bancos respondentes diz que vai ampliar a contratação na área de tecnologia, seja em desenvolvedores de sistemas, seja o público que trabalha com metodologia ágil, para que a gente possa trazer, incrementar esses produtos que a gente tem ali para lançar, seja cientistas de dados, pessoal que trabalha com segurança cibernética. Então, a gente vai fazer um investimento pesado, não só em capacitação, mas em contratação.